Música Na aula de hoje eu vou fazer Eu vou fazer este modelo de poncho para vocês O tamanho que eu vou fazer na aula Veste aí de 12 a 24 meses aproximadamente Mas vocês podem fazer em qualquer tamanho Seguindo todas as explicações que eu vou deixar durante a aula Com o número dos múltiplos, número de correntinhas Tudo bem explicadinho, né? Como eu sempre falo, poncho, vocês têm que Primeira preocupação aqui É que vista certinho na cabeça as correntes iniciais E acompanhe os múltiplos do ponto Depois é só continuar prosseguindo Acompanhando o desenho pelo comprimento que preferir Então é uma peça que vocês podem De um poncho infantil fazer até para adultos Sem nenhum problema O meu ficou com 33 centímetros de comprimento total Comprimento é a gosto Uns preferem mais curtinho Outros mais comprido, né? O meu ficou com 33 para essa idade Eu acho que está de um bom tamanho Do fio rosa eu gastei um novelo E do branco sobras de fio, gente Menos de meio novelo Dá pra fazer esses detalhes aqui Em branco ou na outra cor aí Vocês escolhem duas cores Que vocês tenham um novelo de uma cor E meio de outra Já dá pra fazer tranquilamente esse trabalho É ótimo porque é bem rapidinho de fazer É ótimo pra vender aí, né? Porque pode brincar com as cores Fazer de diversas cores E fica bem bonito o trabalho Então vamos lá A apresentação do material Para esta aula eu vou usar O fio ABC Baby e Kids da Círculo Ele vem com 430 metros Nesse novelo de 100 gramas E o tex é 232 Ele é 100% acrílico Agulha de crochê recomendada De 2 a 3 milímetros Essa cor é a 769 Chiclete Do rosa eu vou usar um novelo E vou usar pra fazer detalhes O fio ABC branco Cerca de meio novelo Dá pra fazer os detalhes Do branco ou da outra cor Que você preferir, tá? E agulha de crochê De número 3 Vamos lá então E uma boa aula A todos vocês Eu fiz aqui para iniciar 84 correntinhas Bem soltinhas E fiquei com 41 centímetros Fechei com ponto baixíssimo E essa primeira carreira Nós só vamos fazer em ponto alto Então eu subo três correntinhas Que é o meu primeiro ponto alto E vou fazer um ponto alto Para cada correntinha Ficando no final da carreira Com 84 pontos altos Temos aqui então Nossa primeira carreira Finalizada de ponto alto Eu vou fazer o pontinho Fantasia Vou colocar todo o ponto Depois eu explico pra vocês Sobre os tamanhos Para fazer maior, menor Para vocês entenderem melhor Depois do ponto colocado Tá? Então fechei aqui Com ponto baixíssimo Subo uma correntinha E no mesmo pontinho Eu volto E faço um ponto baixo Vou pular dois pontos Vou para o próximo E aqui no próximo Eu vou fazer sete pontos altos No mesmo pontinho Eu vou fazer sete pontos altos E aqui no próximo Eu vou fazer sete pontos altos Completei sete pontos altos O que eu vou fazer agora É repetir essa sequência Pulando dois pontos Um ponto baixo Pulando dois pontos Sete pontos altos Então vamos lá Pulo dois pontos No próximo Um ponto baixo Pulo dois pontos No próximo Sete pontos altos Essa repetição Nós vamos fazer por toda a carreira Amém Encerrei aqui a minha primeira carreira E fechei com ponto baixíssimo No primeiro ponto baixo Que nós fizemos Vou falar pra vocês agora Sobre os aumentos Eu fiquei aqui Com quatorze motivos O nosso ponto Ele é múltiplo de seis Mas o poncho Ele tem dois lados iguais Então pra você aumentar Você tem que aumentar Seis correntes de um lado Mais seis correntes do outro lado Pra ficar certinho Então de tamanho pra tamanho Você tem que aumentar Doze correntes Tá Tendo as correntes iniciais Você vê se passa na cabeça Da criança Que você está fazendo Com alguma folga Você pode usar Outro tipo de fio Seguindo as medidas Que não tem problema nenhum Então eu fiz com oitenta e quatro E fiquei com quatorze motivos Você pode fazer com noventa e seis correntes De início Você vai ficar com dezesseis motivos Pode fazer com cento e oito correntes Vai ficar com dezoito motivos Ou então com cento e vinte correntes Que você vai ficar com vinte motivos Tá? Coloca as suas correntes iniciais Mede na cabeça da sua criança Vê se está bom E aí você pode começar a fazer sem problema nenhum Seguindo a mesma repetição Ok, gente? Então, aqui o que eu fiz? Eu terminei Eu marquei aqui Aonde eu fechei com ponto baixíssimo Vai ser o meu primeiro cantinho Se eu tenho quatorze Eu deixei um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete motivos Para um lado Marquei aqui no ponto baixo Meu outro cantinho E ficaram mais sete motivos Para o outro lado Assim você vai fazer Com todos os tamanhos Que você estiver fazendo Tá? Sem problema nenhum Divide o número de motivos iguais Para cada lado E marca os dois cantinhos Agora, o que nós vamos fazer É trocar de cor E continuar a segunda carreira Do nosso pontinho, né? Então, vamos lá Olha, gente Então, aqui onde estava o marcador Eu coloquei o meu fio branco Subi quatro correntinhas Três correntinhas É meu primeiro ponto alto E uma é de espaço Venho no mesmo pontinho Vou fazer mais um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto Uma correntinha E um ponto alto Aqui é o nosso primeiro cantinho Eu fico com quatro pontos altos E três espaços Faço agora seis correntinhas E vou trabalhar No próximo ponto baixo E agora, eu vou fazer somente Um ponto alto Uma correntinha E um ponto alto Ok? Seis correntinhas Vou para o próximo ponto baixo Um ponto alto Uma correntinha E um ponto alto E assim, eu vou repetir Essa sequência Até chegar ao meu próximo marcador Sempre fazendo seis correntinhas E trabalhando só no ponto baixo Fazendo um ponto alto Uma correntinha E um ponto alto Vim percorrendo E vejam Cheguei ao meu próximo marcador Então, eu retiro O marcador E aqui eu vou fazer O outro cantinho Então, nesse mesmo ponto baixo Eu vou fazer Quatro pontos altos Separados por uma correntinha Vejam Eu fico com quatro pontos altos E três espaços aqui E agora, eu vou continuar Seis correntinhas Pulo meu leque Vou sempre no ponto baixo E trabalho um vezinho E assim, da mesma maneira Que eu fiz do outro lado Eu vou fazer este lado Até completar a minha carreira Vou fechar com ponto baixíssimo E trocar de cor E trocar de cor novamente Aqui, gente Na troca de cor Você pode ir cortando Seu fio a cada carreira Ou então, deixando ele Aqui atrás E ir trabalhando Sem cortar Eu não vou cortar o meu Porque eu vou trocar Em toda a carreira Não tem necessidade Fica só um fiozinho Percorrendo na parte de trás Então, olha Eu fiz as seis correntinhas Eu venho aqui Já dentro do primeiro espaço Vou lá pegar o meu fio rosa E já fecho aqui Com ponto baixíssimo Tá? Ajusto E deixo meu fiozinho branco Aqui pra eu usar ele Na próxima carreira Aqui eu vou subir Três correntinhas Meu primeiro ponto alto E dentro desse primeiro espaço Eu vou fazer sete pontos altos Vou continuar o meu desenho Completei sete pontos altos Trabalhei no primeiro espaço No espaço do meio Eu faço um ponto baixo No próximo espaço Vou trabalhar novamente Meus sete pontos altos Aqui eu vou formar O meu cantinho de aumento Primeiro canto Vejam Fica assim Nosso cantinho de aumento Já ganhei dois leques aqui Né? Agora Eu venho aqui Olha Nos sete pontos E conto o pontinho do meio Conto um Dois Três No pontinho de número quatro Que é o pontinho do meio Eu coloco a minha agulha Pego as correntinhas Que eu fiz com o fio branco junto E vou fazer Um ponto baixo Ok? Prendi 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 Os dois juntos Vou agora Para o próximo Vezinho E aqui Eu vou Trabalhar Meus sete pontos altos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu completei sete pontos altos, conto um, dois, três, no quarto pontinho, que é o pontinho do meio, eu vou fazer um ponto baixo, prendendo as minhas correntinhas na cor branca, junto. Vejam como vai ficando o nosso desenho. E assim, vamos continuar por toda a carreira. Já vou para o próximo Vzinho, vou fazer os sete pontos altos. Vamos caminhar assim até o próximo cantinho, eu vou fazer com vocês novamente, pra não ficar nenhuma dúvida. Vim percorrendo, cheguei aqui no próximo cantinho e vou repetir exatamente igual eu fiz aqui, né? Então, eu prendi aqui com ponto baixo as minhas correntinhas, vou para o primeiro espaço do cantinho e vou fazer sete pontos altos. Fiz sete pontos altos aqui no primeiro espaço. No espaço do meio, eu faço um ponto baixo e no próximo espaço, vou repetir sete pontos altos. Completei, então, olha, meu outro cantinho. E agora, vou percorrer da mesma maneira que eu fiz desse lado. Conto um, dois, três, no quarto ponto, que é o pontinho do meio do sete, eu vou fazer um ponto baixo, prendendo as correntinhas que eu fiz com o fio branco. Vou para o Vzinho, sete pontos altos. Vou para o pontinho do meio e prendo com um ponto baixo as minhas correntinhas. Ok, pessoal? Vamos completar, assim, então, a nossa carreira. Completendo aqui a minha carreira e vai ficando assim o nosso desenho. Olha que delicadeza que fica esse pontinho, né, gente? Eu acho ele muito lindo. Fiz aqui o meu ponto baixo, prendendo as correntinhas, vou fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo, e já vou fechar com o meu fio branco. Ajusto aqui o rosa e deixo de lado. Aqui, eu já vou começar a fazer, a repetir essa carreira que eu fiz com o branco. Então, eu tenho que fazer aqui um Vzinho. Eu faço o seguinte, pra iniciar, quatro correntinhas. E venho aqui no ponto baixo, olha. E já faço um ponto alto. Fica mais fácil pra começar em todas as carreiras, vocês começam dessa maneira. Ele dá uma cruzadinha aqui, mas ele fica o Vzinho direitinho, ó. Pode, em todas as carreiras que vocês terminarem aqui do fio branco, vocês podem começar da mesma maneira. Agora, eu vou fazer seis correntinhas. Fiz as minhas seis correntinhas, eu estou aqui no canto. Então, eu tenho que repetir o que eu fiz aqui. Eu vou lá no ponto baixo, e vou fazer quatro pontos altos separados por uma correntinha. Agora, daqui para frente, gente, é somente essas duas carreiras que nós vamos repetir. Veja, fiz aqui o meu outro cantinho. Exatamente igual, estou repetindo o que eu fiz na carreirinha com o fio branco. Agora, eu continuo. Seis correntinhas. Em todo ponto baixo, vou trabalhar o meu Vzinho. Ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Seis correntinhas. Vou no próximo ponto baixo, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Exatamente igual, gente. Não tem o que ensinar mais, porque agora a repetição vão ser somente essas duas carreiras, tá? Quando eu chegar aqui no outro cantinho, eu vou fazer exatamente igual eu fiz nesse, né? Faço as seis correntinhas, e aqui nesse ponto baixo, eu faço meus quatro pontos altos de aumento. Sempre igual. E na próxima carreira do fio rosa, eu faço da mesma maneira que eu fiz nessa carreira, tá? Então, aqui, olha, eu vou fechar com ponto baixíssimo, já vou fazer o meu leque aqui dentro de sete pontos altos. Já vou prender aqui com um ponto baixo as correntinhas exatamente igual. Dessa maneira, nós vamos repetir aí pelo comprimento desejado do nosso poncho, né? Eu vou adiantar o meu e venho mostrar pra vocês exatamente quantas carreiras eu fiz e como ele ficou, ok? Vamos lá, então, agora, somente repetir essas duas carreiras. Olha, gente, terminei o comprimento do meu. Eu fiz o meu por 25 carreiras. Ele ficou com 30 centímetros medido desde aqui até embaixo, 30 centímetros aqui, sem contar a golinha que nós vamos fazer. Sendo que as últimas quatro carreiras eu fiz só na cor branca, pra dar um destaque. Mas aí, você pode continuar fazendo aqui sempre alternando, né? E agora, eu vou fazer um biquinho bem simples aqui de acabamento. Já estou fazendo, não vou colocar franja. Eu acho que esse ponto combina mais terminar assim com o biquinho, né? E é muito simples o que eu estou fazendo aqui. Eu vou trabalhar aqui sempre no meio dos pontos. Olha, eu tenho sete pontos, eu entro lá no meio do ponto, faço um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo no espaço, duas correntinhas. Um ponto baixo no espaço, duas correntinhas, somente isso, gente. Um ponto baixo entre os pontos, e assim eu vou caminhar percorrendo todos os espaços aqui dos sete pontos. Olha, trabalhei aqui no meu último espaço. Eu fico com uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Quando eu terminei aqui as cinco argolinhas, eu vou lá, olha, no outro leque de sete pontos. Pulo o primeiro e venho aqui no primeiro espaço do ponto. Faço um ponto baixo, e continuo a repetir as argolinhas. Duas correntinhas, vou no próximo espaço entre os pontos, faço ponto baixo. E dessa maneira, eu vou percorrer toda a minha última carreira aqui pra encerrar o meu ponto. Vamos terminar, e depois eu volto pra nós fazermos a golinha. Vamos iniciar a nossa golinha. Essa golinha, eu vou fazer com umas diminuições aqui na frente, pra fazer um detalhezinho. Então, vocês têm que ver o meio do poncho, olha, estou bem aqui no meio, e marca dois pontinhos. Vai lá na parte de trás e faz a mesma coisa. Dois pontinhos. Agora, aqui, eu vou fazer uma diminuição em ponto relevo pela frente. O que eu tenho que fazer? Se você tiver outro número diferente de ponto, é assim que você tem que fazer. Aqui, eu vou fazer pela frente, eu tenho que ir contando. Frente, trás, pela frente, por trás, pela frente, por trás. E assim, eu vou contando até que eu comece aqui num ponto relevo pela frente. No meu, eu deixei 11 pontinhos aqui livres, e marquei o pontinho número 12. Se eu contar aqui, eu começo em ponto relevo pela frente, um por trás, um pela frente, aqui vai cair certinho pela frente. Tá, gente? Essa é a contagem que vocês têm que fazer. Marcou os dois pontos centrais, onde vai ser a primeira diminuição. Então, vai contando, deixa alguns pontos aqui de espaço. Pode ser nove, onze pontinhos, pra poder dar espaço pra fazer as outras diminuições e não ficar aqui. Se a gente começar aqui, eu não vou ter espaço pra fazer as outras diminuições. Então, aqui, eu marquei o ponto aonde eu vou começar. É só ir contando, gente, sem problema nenhum, tá? Então, eu contei o meu, agora, eu venho aqui nesse pontinho, passo a minha agulha aqui pela frente, já começo a fazer o meu primeiro ponto em relevo, pego pela frente. Aqui, eu subo três correntinhas, meu primeiro ponto em relevo pela frente. Vou para o próximo, um ponto em relevo por trás. Próximo, um pela frente. Próximo, um por trás. E assim, eu vou caminhando até o meu marcador, sempre alternando um ponto em relevo pela frente e um por trás. Já estou chegando aqui ao marcador, tenho um pontinho por trás, um pela frente. E o último, antes do marcador, tem que estar aqui por trás, né? Pra dar certo o nosso pontinho. Veja. Nos dois pontinhos aqui, onde eu marquei, eu vou fazer uma diminuição, mas acompanhando o ponto, trabalhando ele pela frente. Então, eu venho aqui, olha, passo a minha agulha, tiro duas laçadinhas e não termino meu ponto. Deixo ali na agulha. Vou para o próximo, tiro duas laçadinhas, fiquei com três, eu tiro as três de uma vez, ok? Então, aqui, de dois pontos, nós ficamos somente com um. Marco essa diminuição aqui, pra eu não me perder. E agora, gente, o que eu vou fazer é continuar repetindo. Aqui, eu tenho ponto em relevo pela frente, no próximo, eu vou fazer por trás. E assim, eu vou até o próximo marcador. Um ponto em relevo por trás, um ponto em relevo pela frente. Veja, estou chegando aqui, é o outro marcador. E deu certinho, olha, fiz um ponto em relevo pela frente, um por trás. Agora, esses dois pontinhos que eu marquei, eu vou fazer a minha diminuição, pegando o ponto em relevo pela frente, pra acompanhar. Tiro duas laçadinhas, deixo na agulha, vou no próximo ponto. Tiro duas laçadinhas, deixo na agulha, fiquei com três, tiro as três de uma vez. Marco aqui aonde eu fiz a minha diminuição. E agora, eu continuo a sequência do ponto. Aqui, nesse primeiro, eu tenho que fazer por trás, pra acompanhar. Próximo pela frente. E assim, eu vou agora alternando até o final da carreira. Estou aqui terminando a minha carreira, e vejam que deu certinho. Fiz um ponto em relevo pela trás, e tenho aqui o ponto em relevo pela frente, onde eu comecei. Vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar acompanhando o ponto. O meu primeiro ponto é em relevo pela frente, eu subo um ponto baixo, duas correntinhas. O próximo é por trás, eu só vou acompanhar. Eu vou percorrer assim, até faltarem dois pontinhos, pra eu chegar aqui na diminuição, tá? Então, vamos lá. Somente acompanhando o pontinho agora. Vejam, eu vim acompanhando os pontos, faltam dois pontinhos pra eu chegar na diminuição. Meu último ponto foi em relevo por trás. Nesses dois pontinhos, eu vou trabalhar em relevo pela frente. Então, eu pego um ponto, tiro duas laçadinhas, não termino. Vou no próximo, ele está por trás, mas eu vou diminuir pegando os dois pela frente, olha. Igualzinho nós fizemos ali. Fiz aqui uma diminuição. Essa diminuição que eu fiz na carreira anterior, eu vou pular. E vou para os próximos dois pontos e vou repetir o que eu fiz aqui. Então, pulo a diminuição, venho aqui e faço outra diminuição pegando os pontinhos pela frente. Veja. Vai ficando assim nessa carreira. Aqui eu posso marcar onde estão minhas diminuições, né? E agora, continuo acompanhando normalmente os pontos. Onde está por trás, eu faço por trás. Onde está pela frente, eu faço pela frente. Até chegar lá dois pontinhos antes da outra diminuição. Estou chegando aqui novamente, olha, dois pontos antes da diminuição. Meu ponto, o último ponto foi em relevo por trás. Agora, então, vou fazer pela frente, fazendo uma diminuição. Então, tiro duas laçadinhas e não termino. Próximo também eu pego em relevo pela frente. Tiro duas e não termino. Tiro as três de uma vez. Aqui eu posso tirar o marcador. Está a minha diminuição. Então, eu vou pular, vou para o próximo ponto, pego em relevo pela frente. Tiro duas laçadinhas e deixo na agulha. O próximo, tiro duas e deixo na agulha. E fecho junto. Fizemos aqui duas diminuições. E agora, eu vou simplesmente acompanhar o ponto até o final da carreira. Esse está por trás, eu pego por trás. Pela frente, eu pego pela frente. Vamos prosseguir assim até o final da carreira. Terminei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo e vim percorrendo, sempre acompanhando os pontos, até ficarem dois pontos antes da diminuição. Olha, aqui estão minhas duas diminuições. Dois pontinhos antes, eu parei. Agora, eu vou fazer o seguinte. O próximo ponto é em relevo pela frente. Então, eu pego o pontinho, tiro duas laçadinhas, não termino. Deixo na agulha. Esse próximo ponto que está por trás, eu vou pular. E vou pegar agora as duas diminuições juntas. Em relevo. Olha, passo a agulha aqui atrás de uma e de outra. E pego as duas juntos. Tiro duas laçadinhas e deixo na agulha. O próximo pontinho que está por trás, eu pulo. Vou no próximo ponto em relevo pela frente. Tiro duas laçadinhas e não termino. Agora, eu fico com quatro laçadinhas na agulha. Eu pego e fecho todas de uma vez. Fica assim. Tá? E agora, gente, é só continuar, olha. Acompanhando o ponto. Aqui eu tenho um ponto por trás, eu faço por trás. Pela frente, eu faço pela frente. Vamos assim até a próxima diminuição, que eu vou mostrar novamente pra vocês como fazer. Cheguei aqui, novamente, dois pontos antes da minha primeira diminuição. Então, o próximo ponto é em relevo. Eu pego ele em relevo pela frente, tiro duas laçadinhas, deixo na agulha. O próximo está em relevo por trás. Eu vou pular esse pontinho e vou vir aqui, olha, e pegar as duas diminuições juntas. Veja, eu tenho aqui duas diminuições. Eu vou pegar em relevo pela frente, pegando as duas juntas. Tiro duas laçadinhas, deixo na agulha. O próximo ponto é em relevo por trás, eu vou pular e vou para o próximo, que é em relevo pela frente. Tiro duas e deixo na agulha. Fico com quatro laçadinhas, tiro todas as laçadinhas de uma vez. Tenho o pontinho em relevo por trás, eu vou acompanhar o ponto e vou caminhar assim até o final da carreira. Terminei, então, a terceira carreira do ponto relevo com as diminuições aqui na minha agulha. Cortei, arrematei o meu fio e ficou assim. Aqui, gente, as iniciantes, se tiverem dificuldade em fazer essas diminuições aqui da frente, pode fazer somente um ponto em relevo pela frente, um por trás, por toda a volta, quantas carreiras preferir, tá bom? De comprimento agora, gente, medindo aqui da golinha até o final do poncho, ele ficou com 33,5 cm de comprimento. Mas o comprimento aí também é da preferência de cada uma de vocês, ok? Então, por hoje, nossa aulinha vai ficando por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula!